A mostra do Fellini, o Maestro, ela conta com 24 filmes dirigidos pelo Federico Fellini. É uma homenagem ao centenário dele, ele completa 100 anos agora no dia 20 de janeiro de 2020. Então são 24 filmes, inclusive tem até alguns filmes mais desconhecidos dele, tem um documentário que ele fez sobre Satiricom, que é um filme que pouca gente viu. O Oito e Meio é o filme mais, acho que é o filme mais importante do Fellini, é o filme mais reconhecido dele. É um filme que marca uma guinada na carreira do Fellini, ele sai de um período neorrealista e vai para um período em que ele se aprofunda mais no sonho, na questão da invenção. Noite de Cabir é um filme que é muito querido por todo mundo. Um filme que eu particularmente gosto muito é Roma, do Fellini, que traz também as memórias dele, de quando ele chegou a Roma, o garoto que saiu de Rimini e foi para Roma. Então tem toda essa coleção de contos, de casos que ele vai compilando sobre a chegada dele a Roma, sobre a vida da cidade grande. Acho que a principal característica do universo Felliniano é essa coisa de você misturar um pouco o que é sonho, o que é realidade, o que é fantasia, o que é memória. Então tem muito isso, esse universo Felliniano é muito na coisa do o que é mentir, o que é verdade. Não importa muito o que é mentir e o que é verdade, o que importa é que é tudo muito bonito, tudo muito expressivo. O mais importante do Fellini era causar emoção. Ele não era um diretor intelectualizado, ele não era um diretor ideológico, ele era um diretor emotivo. Mas ele também vai um pouco além, ele também foi um grande crítico da sociedade. Ele fez filmes que criticam muito, por exemplo, a televisão. Ele é um grande crítico da televisão, ele é um grande crítico do consumismo moderno. Ele é um grande crítico de coisas que ele identifica como são elementos da decadência contemporânea.